A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma nova redução do preço da gasolina em suas refinarias. Com isso, o valor do combustível para você, consumidor, deve ficar mais barato. Este é o segundo anúncio de redução de preços da gasolina em menos de um mês. Eu sou André Martins, repórter aqui na Exame, e hoje eu vou detalhar o anúncio da Petrobras, falar qual será o tamanho da redução do preço na bomba e quando a gasolina deve começar a cair. A alteração no preço do combustível começa a valer nas refinarias a partir de amanhã, sexta-feira. O valor passa a ser R$ 0,15 mais barato, uma redução de 3,86%. O valor médio do litro da gasolina vai passar de R$ 3,86 para R$ 3,71 para as distribuidoras. De acordo com o comunicado da estatal, com a nova redução, a parcela da Petrobras no preço que o consumidor paga nos postos passará de R$ 2,81 para, em média, R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba. O preço final deve cair pelo menos R$ 0,11 para os consumidores. Na última semana, o preço médio da gasolina vendido nos postos do Brasil ficou em R$ 5,89. A Petrobras afirma que essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. Ontem, a estatal anunciou uma nova diretriz da Política de Formações de Preços de Seus Combustíveis, e disse que vai fiscalizar a paridade a cada três meses. A nova redução acontece em meio à queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, com os temores de uma recessão global derrubando o preço da Comodity. Além da redução da Petrobras, o preço da gasolina já vinha em queda pelo corte no ICMS estadual e os tributos federais zerados para o combustível. Em 19 de julho, a estatal já havia reduzido o valor da gasolina em R$ 0,20 nas refinarias. Os dois cortes de preço na gasolina em julho foram os primeiros feitos pela Petrobras desde dezembro. As reduções foram feitas após o novo presidente, Caio Paz de Andrade, assumir a gestão em junho. Os demais combustíveis, como o diesel, o GLP e o gás natural, seguem sem alteração nos preços. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias da economia brasileira, curta e compartilha e siga o canal da Exame. Até a próxima!